Viver é mais que sonhar. Fazer a diferença ao abrir o coração. Reconhecer nossos sentimentos com atitudes. É mostrar o quanto você é importante no dia a dia. É uma família unida, feliz ao chegar em casa. Há também as superações, as indiferenças, tudo por um bem maior. Barreiras, tropeços que se entrelaçam em lágrimas. Servindo para mostrar o amor que temos. Tudo tem um porquê, um futuro a seguir, a alegrar. É o caminhar, o abraçar, o aperto firme de uma nova energia. É ser contagiado por uma tradição. É viver uma paixão que jamais vai se separar. Uma legião de muitos por muitos, por uma unidade. O aplauso motiva, empurra, coloca o preto no branco. Discutir, lidar com as diferenças faz parte, constrói. Aonde fores, estou contigo. Ser mais querido está no orgulho, no peito, no manto sagrado. Ser mais querido está no sorriso, na adversidade, na união. A fé renova o sentimento mais puro. Mostra como é bom estar contigo. É a intensidade de quem ama, sem medida, que vai até o fim. São sinergias, paixões, máquinas, momentos únicos e agradecimentos. Chegou a hora. Vamos até o fim. Por um amor. Por um bem maior. Estou contigo, ABC. Assinado sua torcida. E aí E aí Abertura